Esperar o Peru, então o macarrão com queijo do Doc passou de acompanhamento pra prato principal. Pão, macarrão com queijo, molho de cranberry. Eu não como desse jeito desde que resolvi largar o vício. É, e que bom não ter de ficar te vigiando lá na loja. Tem toda razão. Olha só, essa é a melhor ação de graças em muitos anos. Sem falar que consertou minhas costas. E essas vagens estão ótimas. Obrigado. Doc, esse macarrão com queijo tá fantástico. É o melhor que eu já provei. Isso até me convidarem pra próxima ação de graças. Pô, Rochelle, por que tenho que ficar na mesa das crianças? Porque todo mundo nessa mesa mora com a mamãe. É isso. Nessa mesa só tem gente que trabalha. Bom, já que tá todo mundo aqui, será que poderiam me ajudar com o dever de casa? Do que você precisa? Preciso descobrir pelo que as pessoas são gratas na estação de graças. Bom, eu sou grata por não ter que comer o seu macarrão queimado. E eu sou grato por Carla, Leslie, Penn, Christy, Michelle, Tanisha e a senhorita Peterson. Eu sou grato pela senhora Taylor, senhora Jackson, senhora Watkins, senhora Turner, senhora Perkins e senhora Peterson. Bom, eu sou grata por não ter que aturar desaforo, porque meu marido tem dois empregos. Eu sou grato por meu filho ter emprego. E eu, eu sou grato pelo irmão mais velho mais legal do mundo, cara, falando sério. Uma grande salva de palmas para o cara que ofereceu essa ação de graças, senhoras e senhores. Eu sou grato por não ter de me sentar mais com as crianças. Eu sou grato por ler um livro do Larry Shills. Quer dizer, esse mano é tão maneiro. Sabe, ele explica a essência da ação de graças no que tanja as minorias descamisadas desta sociedade capitalista. E tem dedicatória. Você tem que ler. Valeu. Enquanto o Doc me deu o alimento intelectual, meu pai não tirava o alimento do intelecto. Anda, levanta. Dona, acorda. Cris, acorda. Drew, Drew, levanta. Que mesa linda. Vocês não acharam que ele ia desperdiçar 95 dólares em comida de marca conhecida? Eu vou ser um cheirinho bom. Vai no macarrão. Aqui, mais um pouquinho. Isso. Mesmo não gostando de ter que fazer dever de casa no feriado, aprendi qual era a essência do dia de ação de graças. Para mim, ação de graças é a família e a união. A ação de graças começou quando os peregrinos ancoraram aqui na América. Os índios os receberam, lhes deram abrigo, ensinaram como cultivar milho e como se garantir para o inverno. E aí prepararam uma das melhores refeições que os peregrinos comeram. E sendo gratos porque ensinaram como preparar e sobreviver nesse admirável mundo novo, os peregrinos mataram os índios e criaram um feriado em homenagem a eles. Então, a nossa ação de graças, eu sou grato pela minha família, meus amigos, mas acima de tudo, sou grato por não ser nativo americano. Feliz dia de ação de graças!